Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para mais uma análise. Nesse momento, o grupo SBF, o grupo que tem ali a distribuição exclusiva da Nike no Brasil, através da Físia e também é dona da Centauro, a loja de equipamento esportivo e roupa esportiva e por aí vai, a varejista e distribuidora de artigos esportivos no Brasil. Acompanhamento da operação aqui é o que a gente faz, a última análise no trimestre passado, onde a gente viu a evolução do preço desde essa última análise, que a gente já via como não vencedora quando eu via custo de oportunidade comparativamente com outras opções de investimento. Então, na análise passada já não era o ativo mais interessante, quando a gente vê aí na tela o preço, isso tende a empurrar a gente para menos interessante ainda, já teve um aumento no preço e aí a gente justamente faz a avaliação para entender o quão justificável é ou não é. A gente teve alguma melhoria no operacional financeiro, e forte deterioração na estrutura de capital, com um grande aumento na alavancagem e com um excesso ali em estoque que acabou drenando o caixa, ajudando justamente nesse aumento da alavancagem. Vale lembrar que a gente teve um aumento na alavancagem mesmo com a evolução do EBITDA no período. Passando ao do Diligence, que deixa claro justamente o que foi dito, a gente vê uma receita líquida ajustada de 9,5% year-on-year, a gente já abre aí na tela justamente os canais para poder, desculpa, a receita líquida normal, a gente abre aí na tela os canais justamente para poder entender como é que está a evolução de cada um dos canais, seja da Físia, seja da Centauro, para dar um pouco mais de granularidade. O lucro bruto ajustado, aí sim ajustado, 18,9% de crescimento year-on-year, com melhoria na margem, que vai a 50% versus 46,1% no mesmo período no passado. A abertura dessa margem entre Físia e Centauro para dar um pouco mais de cor, a gente vê consistentemente a Físia ganhando volume, ganhando tamanho e melhorando a margem, o que é bem positivo. O EBITDA ajustado, tirando o IFRS, que acaba inflando o EBITDA, com margem de 9,1%, bem estável versus o mesmo período no passado, com a margem de 9%. Vale lembrar que o mesmo período no passado não era provavelmente o melhor do mundo, então isso aqui é um comparativo que deixa a margem estagnada numa segmentação consideramente pressionada. E o lucro líquido ajustado, com uma queda de 76,3% year-on-year, o peso do custo de carregamento da dívida, basicamente, então mais do que natural que a gente tenha alguma pressão no lucro aqui. A alavancagem atinge 3,07 vezes dívida líquida sobre EBITDA, isso vindo de 1,76 vezes quando a gente estava no trimestre passado, então assim, começa a deixar tenso pela forte escalada, que é justamente a deterioração da estrutura de capital que foi comentada por mim anteriormente. A operação, basicamente, vem com melhoria na operação financeira, isso é inquestionável, a gente vê ali melhoria nas margens, crescimento na evolução das vendas, está mais acompanhada de forte e piora na estrutura de capital, o que me faz dar um passo atrás, porque por mais que eu esteja operando muito bem, estrutura de capital é um negócio que pode me levar a ter algum nível de perrengue, pressão, a gente ainda não está propriamente naquela descida de juros, a gente ainda está num momento meio tenso, acho eu que isso daqui fica um pouco ali na corda bamba, o que não me deixa confortável, uma vez que a gente tem várias outras opções que não passam por esse tipo de situação. Com a evolução de preço desde a última análise, que a gente viu logo no comecinho, e tendo outras opções e melhor situação, e mais descontadas, eu não vejo sentido na alocação aqui no ativo no momento. É adicionar risco a mais para um ativo que não está propriamente descontado, se a gente comparar com outras operações que fazem mais sentido nesse momento. Dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises aí, valeu galera, beijão!